Fala seus abençoados, estamos lindos aí, 50km de estrada de chão, expulso de lugares novos, por isso que a gente pede para vocês aí que estão assistindo o vídeo, quem ainda não é inscrito, quem ainda não é membro do canal nosso, seja membro aí, tá escrito aí, seja membro do Youtube, seja membro nosso aí, tá, ajuda nós aí, vamos tentar chegar a 100 membros, nós temos 20, 20 membros mesmo, tentar chegar a 100 nesse ano aqui, não precisa dos membros aí para nós poder ir em lugares novos, né Lampião, é vergonha, tá tudo aí, vou fazer vídeo em lugares novos, porque aqui tá muito bato, entendi que é difícil, mas nós temos que procurar, nós vamos em um lugar, lógico, nós nunca fui, nem eu nunca fui lá, nós já saímos do lugar, tem um lugar lá, eu vim pelo Google Maps, vamos lá saber se é bom ou não, então nós já pede para vocês, curte, compartilhe aqui, não tem condições, ah não posso Lampião, é R$8,00 mensais só, estamos aqui, não pode ter problema nenhum, os vídeos vão ser igual para todos, o que importa é que tem que buscar fazer novos vídeos para vocês, então Deus abençoe a todos nós, Deus nos guarde, olha a estradona aí, Deus venha colocar as santas mãos sobre cada um de nós, nos proteger, nos livrar de todos os laços do inimigo, nos guardar, nos conceder sua misericórdia, sua proteção, para nós e para vocês que estão sentindo bem, que Deus possa entrar com a providência, abrir fogo, limpar nas imperdidades, então, entrar com a providência é o que você mais precisa, para que Deus possa dar a vitória, bora, bora entrar com os peixes aí, vou mostrar lugares novos para vocês, se Deus quiser, e é isso aí, Deus na fé, Deus no tubo, se Deus quiser, vai ser um vídeo topo para você controlar. E aí pessoal, estamos aqui na ponte sobre o rio Guirai, nós vamos no rio Guirai hoje, talvez vamos, olha só, olha lá o azar de gás armado, vocês veem que os caras armazol de gás, isso aqui tem muito dourado nessa parte desse rio aqui, porque é difícil pegar, olha aí, Guiraizão aí, olha aí, lá veio, lá veio tem um vídeo meu aí que eu peguei um mandinho guassu gigante nessa parte do rio aqui, tá aí, de Guirai eu mando um outro rio, nós vamos no Guirai hoje não, se não der nada no rio Guirai, no rio que nós vai, nós vamos botar para esse rio aqui, vamos andar aí, estamos procurando um lugar novo para vocês, aqui eu já pesquei já, fiz uns vídeos massa aqui já, mas bora para outro lugar, depois nós volta, se não der nada lá, nós volta para cá para pescar aqui, bora lá. E aí gente, estamos chegando no outro rio daqui a pouco, depois que eu passar aqueles alcaripos lá na Frentão, vamos ficar mais perto do lugar, nunca pesquei, vai ser a primeira vez, vamos fazer um teste para ver o que vai dar lá, diz o Lampião que o tio dele falou que é muito peixe, né Lampião? É. Já pescou, vamos lá onde ele mora, pesca direto e pega o peixe, rio verde, não estou vendo, vamos testar. Vamos mostrar para vocês o caminho aí, os trajetórios nossos aí, se nós não pegarem nada lá, vamos vir aí para tentar a sorte. Aí gente, chegamos no rio, não gostei muito do que eu vi não, achei muito raso pessoal, muito destruído, tem uma erosão dentro dele. Olha a ponte, dá uma olhada na ponte já para vocês verem. Estamos fazendo conhecimento pessoal dos lugares, só a ponte já dá até medo de passar. Olha o rio aí, olha, dá para ver a areia, tão raso que é, não sei se vai valer a pena pescar aqui não. Olha aí, as pontes caem em pedaço, muito, muito, muito raso. É, vamos ver se ainda vai valer a pena pescar aqui, se não vai valer, vamos para outro lugar. Buraco das pontes, olha. Pessoal, desistimos lá daquele rio verde, muito acabado, destruído. Guiraí está meio rá, só que está melhor, olha. Os caras estão armando os aldigás, isso que dá tristeza de ver, olha lá. Está aí, olha, o guiraizão está aí, vamos subir ele batendo poço aí. Vamos ver o que nós pegamos. Aí tem aqui também, olha, os caras pescam tudo aqui, olha. Tem uns poços de fundo lá na frente, olha. Vamos pescar aí, vamos. O moleque está se trocando ali, olha, se arrumando. Bora pescar logo, que nós já estamos atrasados. Olha aqui de baixo pessoal, que lugar top, olha. Fundão lá embaixo, olha. Vamos andar, vamos andar aí, vamos ver o que nós achamos nessa beira desse rio aí. Tá aí gente, estamos aqui, no meio dessas paudeiras, vamos ver se nós pegamos algum piau. Nós já pegamos uns par de lambari, né lambião? Um monte, para garantir o frito. Aqui nós estamos vendo, vamos entrar aqui no meio das paudeiras, para ver se tem algum piau perdidinho aqui, olha. É o lugar deles, né? Só que hoje tem lambari demais, hein pessoal. Estamos nem gravando, olha como é que eles robram isso. Lambari está lotado, depois eu vou mostrar tudo para vocês, como é que eu vou fritar. Contar, limpar e fritar. Olha lá pessoal, aqui lá é tudo gaia com os caras armazol. Olha a manhada lá, olha. O tanto lá onde o Guilherme está. Aqui lá é a gaia para pegar dourada, os caras pegam dourada aqui, olha. Ou pintado, não sei. Olha lá o Guilherme pegando lambari, olha. Está cheio de lambari, cheio, 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 cheio. Falando que o lugar é top, calma, deixa o bicho descansar, olha só. O tamanho que o lampo pegou, cara. Olha aí, no meio da pauleira, o lugar é fera. E o lampo já está todo cagado para pegar peixe por uns tempos, não é, Lambião? E o que ele está agora, está valendo? Olha aí. Está bem fisgado. Está? Está. Trazer o bichão. Olha aí. Eu achei que era em rosco quando pegou. Fede mesmo, eu sabia, eu tinha certeza que tem outro. É piapara, parece? Parece mesmo. É, não é piau. Traga bicho. Está bem fisgado assim também não. Traga beirando, não vai erguer aí não, erga bem na beiradinha. Não pega na linha não, pega a vara bem me erga. Aí, ó. Lapa de piau, né? Começando muito bem. Peixe bravo, olha. Que lapa de piau, Lambião? Grande, né? Ah, cara, velho. Opa, calma, para falar que você é bichão da goiaba. Calma, senão perdeu o peixe aí, ó. Aí, ó. Não, mas não sou bom mesmo. Você está com sorte ultimamente mesmo. Por esses dias agora você está virado no ninja para pegar peixe. É que não pegou. Me fiz gado mesmo. Pegar mais, né? Aí, ó. Não foi eu para garantir o frito? Agora aguenta, velho. Vamos pescar mais. Só o homem está virado no ninja para pegar peixe. Olha. Setar é doido. Aí, outro. Deixa eu pegar um pouquinho também, né, Nabil? Senão não dá, né? Aí. Tá bom. Tá bonito, hein? Aí. Hoje não frita esse bichão, não vai dar? Não é muito pequeno. Não é mais de um pouco. Vamos ver. É até para o olho estranho aí. Vamos fritar mesmo? Vamos fritar. Não solta, bichinho. O bichinho é muito pequeno, né, meu caro? Não dá medida, não. Deixa ele ir embora. Vai embora. Vai. Isso. Vai embora. Vai crescer aqui. Da próxima vez a gente frita, viu? Valeu. Pai, que lapa de piau, velho. Esse é gigante, cara. Olha. Lampiré que tá... Rapaz, é piau coisa, bicho. Chimboré. Gigante. Parece que é chimboré, né? É, rapaz. Lampiré. Tá muito cagado, bicho. Rapaz, eu achei que ele rosto. Esse é maior que o outro, bicho. Não, rapaz. Esse é um cavalo. É piau chimboré, bicho. É chimboré. Chimboré gigante. Olha só. Tá. Tá na beiradinha, cara. Pera aí, pera. Não pega na linha, não, doido. Pega na vara e tira. Aí, eita, chimboré, grã da pomba. Mikael. Olha o tamanho desse trem, cara. Pera aí, põe no chão. Esse aqui, ó. Esse aqui dá mais de 30, viu? Tá doido? Ó, o cavalo da manhã, gente. Pega aí pra esse pessoal ver. Ih, ó, estranho. A cabeça dele é chimboré, rapaz. Eu nunca tinha pegado, não. Picho. O moleque tá cagado. Viradão. Qual foi a osso? Tá tudo no meio dos pau. Essas bufas dele tá valendo a pena. Tá louco. Eu tava aqui, 10 minutos, não peguei o peixe. O cara chegou e jogou a vara. Olha o tamanho desse piau. Dá uns 40. Pega o pauzinho e mede aí, ó. Rapaz, é do tamanho do meu braço, o piau. O dedo. Olha aqui. Bicho é bonito mesmo. Ó. Põe no nome de ele, pra não chegar lá. Ó. Mais grande do meu aqui, até braço. Ó, meu palmo tem 22. Põe aí, seu meu palmo de 22, né? Ó. É, lindo, lindo. Tem mais de 30, certeza. Olha só, gente, o tamanho do chapa. Eu achei que é chapa ruim. Olha o lugar, pessoal. Que lugar massa. Pedreira bonita, hein, Guilherme? Ó. O rio do lado. O lugar de Jararacão. Oi? O que é o lugar de Jararacão? Cascavel. Aí. E o riozão do lado. Guilherme zão tá aí. Só que os piaus só tá querendo um lampião. Você perdeu alguma puxada forte já, né, Guilherme? Perdi lá naquele poço que ele pegou o primeiro pial lá. E eu não perdi nenhuma. Sabe o que é nenhum? Ó. Isso aí que mata pra essas erosão assim, ó. Ó lá. Vou pescar aqui nesse lugar um pouquinho aqui. Pula. Aí, ó. Não vou botar pro lado, não. Vou botar pro... Vira aí, velho. Tá dando peixe, meus filhos. Aí, ó. Vira aízão não brinca em serviço, não. Vira aízão não brinca em serviço, não. Aí, ó. Aí, garoto. Hã? Vira ali. Vira ali. Aí. Ó, maravilha. Não vou botar pro lado mais. Não, hein, Lampião? Hã? Mas tá perdendo também. Tá, por enquanto eu tô. E no tamanho também. Hã? No tamanho também. Mas isso aqui dá medida, tá? Dá. Só que tem o maior mesmo. Pioce, né? Esse aí perde o meu. Não. Não é assim também não, amiga. Não, não. Não é que não. Não é tanto assim também. Mas é bonito. O mais pequeno é mais. Não é tanto assim não. Não é tanto assim, é menos um pouquinho. Não é um pouquinho. Não pegar mais. Não pegar mais. Olha só. Tá lotado. Lampião acabou de perder. Um peguei. Cara, que lugar. Pera. Guiraizão. Guiraizão tá top demais, bicho. Puta, puta. Olha o tamanho. Olha só o tamanho. O Rafael pegou outro. Depois de um jogando. Cara, tá lotado. Olha o tamanho. Esse aqui, ó. Tá lotado de peixe. Olha o tamanho da lápia do Piau. Olha. Rapaz. Por fora. Eu peguei pela cabeça, cara. Nem pela boca foi, hã? Guilherme do caminho. Pegar mais. Vamos pegar mais. Vamos, vamos. Vamos, meu. Galera, vamos pegar. Vamos pegar.